Eu comprei esse item aqui, que tá aqui, eu falei, Tatiely, agora você é uma adulta, tá? Porque você só sabe que é adulto quando você passa a gostar, a fazer café. Eu comprei uma cafeteira. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um canal do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas para a cozinha parte 2. Eu vou começar diretamente de onde eu paguei o último vídeo, que foi um jogo de panelas, tá? Eu vou estar deixando a imagem do jogo de panela aqui, o nome certinho, quantas peças vêm, o preço que eu paguei, tá? E eu vou começar diretamente por ele. E eu não vou mostrar todas as panelas. Eu preferi trazer aqui para vocês a maior panela desse jogo, que é desse tamanho aqui, e a menor. Tá? Para vocês terem aí uma noção, que é essa panelinha aqui, então. Esse é o maior do jogo, e essa aqui é a menor, tá? Esse kit eu acho que vem com 10 itens, mas o que eu trouxe para vocês é para vocês verem que, assim, é bem pequenininho mesmo. É mais para o seu dia a dia. Não é um jogo grande, então se vocês estão querendo comprar aí um jogo por conta da quantidade de itens que vem, Vocês fiquem atentos na descrição do produto, tá? Nas especificações, porque lá vem dizendo o diâmetro certinho, e eu acabei não me atentando a isso. Eu fui mais pela quantidade de itens que tinha, e pelas fotos ilustrativas, que não fica na real igual ao produto. Então, assim, esse jogo só serve mesmo para o dia a dia, tá? Você não consegue fazer muita coisa com esse jogo. E, assim, pretende no máximo a uma família de quatro pessoas. Um joguinho bem pequenininho mesmo, essa é a maior painel. Para vocês terem noção, e aí a gente, né, terminar o vídeo de mãos. O segundo item, né, é esse aqui. É um cor de bachinho, junto de quatro utensílios. É de nylon, ele é na cor cinza. Não achei preto, não achei branco. Comprei na Casa e Vídeo. Paguei por ele, acredito que, 30 reais esse kit. 35. Vou deixar o preço aí para vocês. Vem com espumadeira, um espátulo, uma concha e uma colher. São quatro utensílios. Também tem uns detalhezinhos assim, ó. E para ficar penduradinho isso aqui na cozinha, a gente ficou um charme, né? Enfim, ó. Gostei bastante. Geralmente na Casa e Vídeo vende coisas de qualidade, né? Eu comprei no Amigão. Estou comprando um Amigão, que é esse conjuntinho de xícaras ou caneca, né? Caneca de café. Conjunto com seis xícaras de vidro e são 70 ml em cada. Então, assim, é bem pequenininho. Tem alcinha. Tem uns detalhezinhos também que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Agora eu sou uma adulta que gosta de café, que tem uma cafeteira, que eu já vou mostrar, e que tem um cantinho de café, que eu vou colocar no buffet que está para chegar. Vocês vão assistir os vídeos da reforma na sala, que vai ficar um cantinho de café na sala. Então, eu não sei se vai dar para ver, mas tem uns detalhes assim, ó. Acredito que só quando eu tiver com alguma bebida aqui dentro, que dê para vocês repararem. É bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. E eu vou dar de três desse aqui, ou duas juntos aí. É uma garrafa plástica normal. Eu odeio colocar garrafa pet na geladeira, não gosto, não acho bonita. Eu queria, na verdade, uma toda branca, com uma tampa preta. Eu achei transparente com a tampa preta. Não, achei. Achei essa aqui transparente. Ela cabe certinho nas divisões da geladeira. Quanto cabe na parte que fica da porta, que é onde eu gosto de deixar. Ela tem uns detalhezinhos assim, de várias frutinhas. É, eu não gosto muito de coisa com detalhes. Mas, como é transparente, acho que fica bem neutro. Me incomodaria se fosse detalhes coloridos. Foi super baratinho também na loja, amigão. Foi dois. E no próximo item é esse conjunto. Ele vem cinco peças. Vem cinco peças. É uma jarra de vidro e quatro copos. Bem, comprei no amigão. E eu paguei R$39,90 nele. Então, eu já usei isso daqui, tá? Eu já usei só a jarra pro café da manhã do Miguel, que eu fiz uma festa em casa. Pra quem não assistiu, assista. Porque tá muito bonitinho. Mas eu botei aqui, lá dentro, depois eu coloquei aqui de volta. Pra vocês verem, ó. Ela é bem bonita. Tem essa tampinha aqui. Que parece que a tampa é de acrílico, tá? E aqui tá a jarra. Ela é grande, ela é bonita. Os copos. É uma coisa que eu vou abrir junto com vocês. E vamos ver. Nossa, que lindos. Olha esses detalhes. Que joguinho mais bonitinho, gente. Vieram quatro. Olha que gracinha. Eu vou tirar essa tampa daqui. Vou tentar fazer a linha. Mas olha, gente. Esses copos aqui. Que gracinha. Vieram quatro. Eu achei bem bonito. Ele tem um vidro, assim, um pouquinho mais fininho. Parece até cristal. Ai, eu amei. Eu comprei um conjunto, um jogo de pratos e copos pelas lojas americanas. Só os pratos vieram intactos. Aqui, o conjunto que eu comprei, tá? E eu mandei reclamação pra americanas e não adiantou nada. Eu paguei R$49,99 no conjunto. Só fiquei com os pratos. Não fiquei com os copos. Então, assim. Quer comprar prato? Quer comprar copo? Vá até a loja e compra. Mas, enfim. Vim mostrar os pratos pra vocês. Não vou mostrar os quatro, porque são todos iguais. Mas ele é assim. Ele é fundinho. Na verdade, eu comprei muito mais do meu amor, né? Do meu marinho, do meu amorinho, do seu ardois. Será que eu vou chamar esse garoto? Mas eu comprei esse conjunto aqui. É... Um conjunto de facas. E acabou vindo com esse garfo aqui. É da Tramontina. Eu paguei R$89,00 nele. Tá? Gente, esse aqui eu não vou abrir, porque... É... Eu prefiro que ele organiza onde vai ficar. Porque a gente tem uma criança em casa, né? Então... Esse aqui eu não vou abrir com vocês. Porque a gente tá esperando chegar o porta-facas, sabe? Vocês não sabem? Meu marido, ele trabalha como sushi man. Ele gosta de cozinhar. Ele entende essas coisas de cozinha. Então, por isso que eu vou deixar isso aqui pra ele abrir. Ele saber onde vai ficar, onde não vai ficar. Continuando. Jogou o item. Que foi assim, divisor de água. Quando eu comprei esse item aqui. Que tá aqui. Eu falei... Tatiely. Agora você é uma adulta. Tá? Porque você só sabe que é adulto quando você passa a gostar a fazer café. Eu comprei uma cafeteira. Essa aqui é uma cafeteira de 15. Dá pra 15 esticas. É da Britânia. Eu vou abrir esse aqui com vocês. E quando eu comprei essa cafeteira, eu falei... Cara, eu tô muito adulta. Eu abri junto com vocês. Tava louca pra ver se tem aqui, gente. Louca. Louca mesmo. Mas esperei. Vamos ver como ela veio. Abaixei um pouco a sua brilhinha. Eu tô aqui mesmo. Veio aqui não. Bem caladinha. E olha, gente. Eu tenho uma cafeteira. Caraca, eu tô muito adulta. Mãe, eu cresci. Mãe, eu cresci. Cara, eu tô adulta. Meu Deus do céu. Mãe, eu tô com a cafeteira. Ó. Veio bem embalada. Casa de Bahia. Eu paguei R$69,90 nessa cafeteira. Nas casas de Bahia. Ó. Veio bem embalada. Ela é grandinha. Me surpreendeu. Vai ficar no cantinho do café. Não vai ficar uma gracinha. Olha, gente. Meu Deus. Que gracinha. Olha, veio até isso aqui. O medidor de café. Não sabia que vinha isso. Primeira vez que eu tô comprando uma cafeteira na minha vida. Bem embalada. Bem embalada mesmo. Era assim que deveria vir embalado os meus copos. Não é mesmo, americana? Fica a dica. Tá? Fica a dica. Ô, meu Deus. Que gracinha. Que gracinha isso aqui, gente. Ó. Muito bonitinho. Vou encaixar aqui. Eu acho que é isso. Pelo menos eu sei. Tem que saber. Me pôr. Meu Deus. Você tem uma cafeteira. Eu acho lindo o relógio na cozinha. Eu comprei esse aqui pequenininho. Quer dizer, ele não é tão pequeno assim. Tem 20.3 por 20. Ah, 20 por 20. Eu tenho 20 por 20. Também comprei na Casa e Lazer. Tá bom, gente? Vai sair vídeo do canal do tour pela loja Casa e Lazer. Aqui ligadinho no canal. Ative o sininho porque tem coisa bacana aí vindo. Então, esse foi o meu relógio escolhido para a minha cozinha. Cozinha. Bem simples, tá? E ele também foi bem baratinho. Esse foi o vídeo. Essas foram as minhas comprinhas para a cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Então, já vai deixando o seu like, que é importante para o canal. Se inscreve aqui abaixo, tá? No botão vermelho. Compartilha esse vídeo para alguém que esteja querendo fazer compra para a cozinha. Enfim, que quer saber algumas lojinhas. Deixe seu comentário. Segue a gente no Instagram. Quando eu não consigo estar aqui, no Instagram eu estou, tá bom? Então, é isso. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!